E o fundo do fundo não. Vão, vão, vão. Aí, ó! Mas aí, foi o frio que saiu aqui, ó! Aí vai o atendimento de mim e eu tenho que ficar. Ficou que ficar, 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 ficar... Alô! Alô! Garei! Ag Ferguson, Aguirre! Alô! être inspiration! Vamos lá! Vamos lá! Não vai, não vai! Ai, eu amo! Ai, eu não sou! Ai, eu não sou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito bom! Vamos lá! Vamos lá! Vai, vamos lá! Vamos lá! Eu não fiz isso porque ela estáiqueira! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! . . . . . O que é bom? Isso é bom. Boa! Boa! Boa!